Olá, boa tarde. O governador Romeu Zema visita Patos de Minas. ONU condena ataques racistas contra atacante brasileiro. Está no ar o JP Agora. Oferecimento Uniub, Universidade de Verdade. Cursos a partir de R$ 99,00. ONU condena ataques racistas contra atacante brasileiro. Hoje ele foi até a Santa Casa de Misericórdia, visitou as obras, toda a estrutura e falou sobre a importância dessa obra. E ele inclusive está na cidade por conta dos 131 anos da cidade. Vamos acompanhar o que disse o governador sobre as obras? Esse novo prédio aqui nós teremos praticamente a capacidade dobrada e com isso o atendimento médico de toda essa região aqui do Alto Paranaíba e até mesmo do Noroeste do Estado passa a ser muito melhor. Um dos problemas que eu sempre enfrentei desde que assumi o cargo de governador é uma reclamação muito grande do Noroeste de que para procedimentos cardíacos, oncológicos, eles sempre precisaram fazer grandes deslocamentos. Ele ainda falou, Alexandre, sobre o repasse de verbas que vem sendo feito desde 2019 a Patos de Minas, que já somam R$ 130 milhões. Durante a visita estiveram outras autoridades no local, inclusive a deputada estadual e primeira dama de Patos de Minas, Ludmila Falcão. Além do prefeito de Patos, Luiz Eduardo Falcão, que agradeceu a presença do governador e também esse incentivo para as obras. Alexandre? Muito obrigado, Helen. Boa tarde. E amanhã o governador vai participar do evento de lançamento da Pedra Fundamental da Nova Cervejaria do Grupo Heineken, em Passos, no sul de Minas. O evento vai acontecer no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil da cidade a partir das 9 da manhã. A fábrica foi lançada no ano passado e a licença para o empreendimento concedida no início do ano pelo governo de Minas. O evento vai contar ainda com executivos do grupo, além de autoridades locais. A reportagem da TV Paranaíba também vai acompanhar a solenidade na cidade de Passos. A Organização das Nações Unidas se manifestou hoje sobre os ataques racistas feitos contra o jogador Vini Júnior na Europa. Os detalhes com a Marina Cacheta. Olá, Marina. Boa tarde. Oi, Alexandre. Boa tarde para você. Boa tarde para quem nos acompanha no JP Agora. Olha, a Organização das Nações Unidas disse que é preciso prevenir e combater o racismo no esporte. E também foi enfática, viu? Pediu uma investigação no caso Vini Júnior. As declarações foram feitas hoje pelo alto comissário das Nações Unidas para os direitos humanos, Volker Turk. Ele denunciou os insultos racistas proferidos contra o atacante brasileiro do Real Madrid durante uma partida na Espanha e pediu esforços conjuntos para erradicar o problema. Neste caso específico, Turk saudou, no entanto, uma reação muito forte das autoridades e disse que começaram a prender pessoas muito rapidamente na sequência. Por fim, o alto comissário pediu para que fosse feito um relatório de orientação por parte da ONU para que os times estejam orientados sobre como agir em casos de racismo. Leal? Muito obrigado. Boa tarde, Marina. Primeira parcela do 13º salário dos beneficiários do INSS começa a ser depositada amanhã. O valor será acreditado juntamente ao pagamento regular do benefício mensal. Anualmente, o abono é pago entre agosto e novembro, mas o governo resolveu antecipar o recurso. Os primeiros a receber os créditos são os beneficiários, que ganham até um salário mínimo e possuem o NIS com final 1. Todos os pagamentos vão ser feitos até o dia 7 de junho. Termina aqui esta edição do JP agora, mas eu te encontro logo mais às 7h25 da noite no seu Jornal Paranaíba. Tchau, até lá. Tchau, tchau.